Todo valadarense conhece ou pelo menos já ouviu falar do Morro do Carapina. Essa região na cidade é uma das tradicionais e muito conhecida. A TV Leste esclarece na reportagem, afinal, o Morro do Carapina é um bairro ou não? Muitos bairros são tradicionais em Governador Valadares. Com os anos, alguns pontos recebem nomes, seja em homenagem a algum morador ou por algum marco histórico. Este é o caso do Morro do Carapina. Aí que surge a dúvida de muitos valadarenses. Afinal, é um bairro ou não? A comunidade do Carapina está localizada dentro do bairro Nossa Senhora das Graças. Na década de 1950, existia uma fazenda que pertencia a Antônio Carapina, o que deu origem ao nome. Aos poucos, a área foi ocupada e loteada até chegar aos dias atuais. Carapina, que tem esse nome por causa do Antônio Carapina, que tinha fazenda e que vai promover a ocupação da área, ele se construiu nos anos 50, a partir de pessoas que estavam vindo do meio rural, tinha muito conflito agrário, pessoas eram expulsas das áreas rurais, que vinham para a cidade. Então, vai se constituir essa ocupação e formar o Carapina. Para as pessoas, para a população, é um bairro, um bairro tradicional de Valadares, que tem uma cultura muito forte. A melhor escola de samba que tinha nos desfiles tradicionais do Carnaval era do Carapina. Tem o Carnapina, que é um sucesso, tem um comércio forte, tem uma comunidade muito organizada, tem uma escola estadual de excelente qualidade, inclusive a primeira escola que eu trabalhei na vida. Então, assim, é um bairro nesse sentido do entendimento da população e das pessoas. Agora, do ponto de vista da prefeitura, ele ainda não existe do ponto de vista formal. Aí precisa haver um processo de regularização, que cabe à prefeitura fazer, mas que não interfere na realidade isso. O historiador também esclarece sobre o Morro do Querozene. O Morro do Querozene, que fica no lado oposto ao canal da Avenida Venezes, ele já foi regularizado no início dos anos 2000, no governo do Façarela. Ele fez a regularização da área, em função de um projeto que teve. Então, foi já reconhecido, é um bairro formalmente estabelecido. Ademir mora no Carapina desde que nasceu. Ele observa a mudança e desenvolvimento do local com o passar dos anos. Muitas mudanças, né? Eu ouço as histórias da minha avó, da minha mãe, que também foram nascidas e criadas no Morro do Carapina. E a cada geração a gente consegue observar uma mudança mesmo, né? De cultura, de acessos, né? E é um caminho de evolução mesmo, né? Hoje, as crianças conseguem brincar na rua, quando têm acesso aos esportes, né? Lá no Morro do Carapina, no alto mesmo, né? Através do Asdog. Então, isso vai mudando mesmo a rotina, a forma de pensar das pessoas que moram no Morro do Carapina. E como morador, Ademir sabe o porquê do nome Carapina. Pelo que eu sei, era o nome do fazendeiro dessa região, né? E o morro acabou herdando o nome dessa família, Carapina. Então, se popularizou como Morro do Carapina. Mas o Morro do Carapina faz parte do grande bairro Nossa Senhora das Graças.